Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Tuckster Games Bom pessoal, então é baseado aí na série de vídeos que o Ericsson tem lançado lá no canal Livre Software, tá? Sobre Playstation 2 É, tem aguçado muito minha curiosidade pro emulador porque o Playstation 2 foi um dos consoles que eu tive, né? E eu não tive muitos games, porque na época eu não tinha como comprar muitos jogos e poucas pessoas tinham, né? Eu não tinha como pegar muito emprestado, então assim, alguns games eu joguei e marcou muito a minha vida, tá? Então um deles, inclusive foi por um deles que eu até mexer um tempo atrás no emulador, que é o Shadow of Colossus, tá? E vendo o Ericsson mexer agora me aguçou a curiosidade de me voltar a mexer no emulador de Playstation 2 Eu vi lá que tá rodando muito bem, curti pra caramba e tô fuçando aqui Então eu consegui chegar aqui em algumas configurações legais aqui pra mim, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí, queria falar um pouquinho sobre o emulador aqui rapidinho, tá? Primeiramente, vamos lá falar do emulador que temos ele nos repositórios oficiais do Ubuntu, tá? Eu tô aqui com o Ubuntu nesse instante aqui, então só pra vocês verem aqui rapidinho Olha lá, o PCSX Então se a gente fizer assim, ó, ele vai vir aqui, tá? PCSX, também tem aqui o PCSXR E tem esse aqui que não tá, é, um stable, né? Que eu vou falar sobre ele agora, que não tá no repositório do Ubuntu, tá? Então o ideal seria o seguinte, se vocês não usarem o repositório oficial Vocês podem vir aqui no Google, tá? Pode pegar no, vou deixar o link aí do Launchpad aí Adiciona o PPA, tá? E atualiza, depois vai lá e manda instalar Como eu fiz ali E ele vai aparecer pra vocês a versão unstable A versão que eu tô usando aqui no momento É a versão unstable, tá? Que é a versão 1.5 Tá? Atualmente, ele tá aqui no site oficial, vocês podem ver aqui, ó Tá disponível, inclusive, no PPA do Ubuntu É a versão 1.4.0, tá? Eu tive um problema no Fedora também Que eu não tava conseguindo rodar o emulador Que tava no repositório oficial O Renato lá do FastOS me mandou o link, tá? Ele ajudou o Edson lá e me mandou o link também Vou deixar na descrição pra vocês aí Da versão 1.4.5 Do emulador também pra vocês aí, tá? Beleza? Então, dando continuidade aqui, galera É... Bom, eu vou tá deixando na descrição, tá? Esse site aqui onde eu tô pegando o ISO De Playstation 2 Pra quem quiser, tiver vendo o vídeo aí Tá? Eu vou deixar o link também É só pra vocês verem É o portaldasroms.com Ok? É... Vamos minimizar aqui É... Outra coisa que eu vou disponibilizar pra vocês Eu vou tá deixando o link do pacote de BIOS, tá? Pra vocês não terem que... Que tá fuçando direto É... Bom, pessoal Então eu queria falar o seguinte aqui sobre o emulador Vamos lá, então Eu consegui algumas configurações legais E... O emulador, ele é muito... Ele é muito personalizável, tá? Ele tem muitas opções aqui do plugin Ele tem também aqui Essa versão stable Que ele tem alguns plugins É... Que... Nas outras versões não tinha, né? Que ele, inclusive, tem algumas opções a mais aqui, tá? É... Principalmente o plugin GS Que é o responsável por rodar O... Responsável pelos gráficos, né? Bom, é... Então vamos lá É... Então cada jogo vai ter uma configuração diferente aí, tá galera? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Eu descobri como fazer backup das configurações Porque senão o emulador não oferece pra gente Uma maneira de salvar uma configuração pra determinado jogo Então temos que tá toda hora fuçando mesmo Não tem outra opção Tá legal? Não tem jeito Vamos ter que fuçar mesmo Tá legal? Então é o seguinte Pra gente tá fazendo backup dessas configurações A gente vai lá na pasta do jogo Eu já deixei aberto aqui, ó Mas o caminho é bem simples, tá? É a pasta .config lá na home Ela tá oculta No Ubuntu é só digitar Ctrl H Vai entrar em .config PCSX2 E aqui dentro vai ter essa pasta INIS INIS, sei lá Vamos chamar ela de INIS É... Então é o seguinte Os arquivos responsáveis pela configuração do plugin aqui Vai ser esse aqui, ó O GSDX E também esse aqui, ó O PCSX2 A DLINE, o I Então esses dois arquivinhos São responsáveis por... Por estar rodando aí os nossos jogos Perdão Esses dois arquivinhos são responsáveis Pela configuração aí do nosso plugin Lá dentro do emulador, ok? Então, é... Eu vou fazer uma demonstraçãozinha básica aqui pra vocês verem, tá? Como é que o negócio tá rodando Eu vou mostrar primeiro Pra vocês aqui O jogo Como ele é realmente, tá? Vou minimizar ali Deixa eu fechar aqui Vou abrir novamente Vocês viram lá que eu recortei os dois arquivos, tá? Lá da pasta principal Olha lá Eles não estão aqui Nesse momento É... Deixa eu ver aqui Se a ISO já tá montada Tá Eu vou mostrar aqui O Shadow of Colossus Que é um jogo que eu gosto pra caramba E... É o que me fez A... Tá... Tá voltando aqui A mexer nesse emulador, tá? Que é um jogo que eu curto pra caramba Vou carregar ele aqui rapidão Eu vou deixar salvo aqui em janela Vai ficar mais fácil Deixa eu só conferir Se tá tudo certinho, tá? Eu vou deixar aqui em janela Eu não sei se vai brincar O que vai acontecer Esse... O emulador ele funciona bem Capturando... Não capturando a... O desktop inteiro, tá? Capturando janela Ele vai funcionar melhor Mas deixa eu funcionar aqui rapidinho Deixa eu ver se ele mantém aqui O estado salvo aqui dos jogos Vamos lá aqui Deixa eu ver Carregar o estado Vamos ver aqui o estado Dois Olha lá, galera Então aqui tá rodando o emulador, tá? Pra vocês verem aí, ó Olha como que tá o negócio aí Bem avacalhado, tá vendo? Os gráficos de Playstation É dessa maneira aí mesmo Vocês podem tá vendo lá em cima Que o jogo tá fluido Tá rodando a carga de 60 FPS, tá? Então é bem interessante Deixa eu dar um look panorâmico aqui pra vocês Olha só que legal Olha, tudo quadriculadão mesmo Tá vendo? Olha lá Deixa eu parar o... E deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês verem Como é que fica nosso herói aqui Tá vendo? Olha a cara dele, beleza? Então tá aí Bom, então aí vocês estão vendo como é que tá o joguinho Ok? Agora vamos lá que eu vou mostrar a mágica pra vocês aqui Vamos sair aqui Deixa eu minimizar meu OBS Vamos lá na minha pasta Tá vendo? Olha aqui Ele... Deixa eu dar um F5 aqui Que ele gera alguns arquivos temporários Então a gente vai apagar os arquivos que eu falei pra vocês Então vai ser o... Lembra bem O gsdx.in e também o pcsx2 underline UI Quando eu apagar eles vão pegar de volta os outros dois meus que estavam aqui Como não tem, não vai substituir nada Ok? Vamos lá buscando a simuladora aqui de novo Olha lá, a minha ISO já tá selecionada aqui Vocês estão vendo que eu não vou fazer nada Olha, depois eu vou mostrar pra vocês as configurações aqui Que tá aqui Vocês podem até pausar aí depois pra tá pegando Ok? Vou tá mostrando aqui E aqui também Ok? E aqui também é bom vocês saberem o plugin que eu tô utilizando Aqui, tá ok? Que é o gsdx O sse2, tá? Lembrando que eu tenho o sse4 aqui Porém ele ficou mais pesado Tá? Ele ficou muito mais pesado Então eu peguei E esse aqui também E também vale a pena dar uma olhadinha aqui rapidinho, tá? Aqui eu não mexi em nada Aqui eu também não mexi em nada Aqui em gs Às vezes o jogo Ele costuma ficar muito rápido Vocês podem abaixar aqui pra 100% Aqui, que esse aqui é o ajuste turbo, tá? Quando ativa o ajuste turbo Ele vai, ele dobra o fps Tá legal? Então ele volta, vai pra 200% Então vai lá pra casa dos 120 Dos 130 fps Mais ou menos o jogo fica muito rápido É, simplesmente vocês podem fazer isso Caso eu tenha problema no som O Ericsson também conseguiu resolver Clicando aqui, ó Pular constantemente, tá? O frame skipping aqui Eu não precisei fazer isso Aqui eu boto sempre na resolução do meu monitor, tá? Eu vou descrever 16.9 O modo janela eu boto aqui Nessa resolução aqui 1600 Eu não sei porque tá aqui, né? Era 900 Deixa do jeito que tá aqui Ah, outra coisa interessante Quando eu pauso Eu coloquei aqui Ocultar a janela quando estiver em pausa Eu desmarco Porque eu gosto de olhar Não sei vocês Aqui, hacks de velocidade, tá? Eu só dei uma alterada Puxei um pouquinho pra cá E ativei aqui Esse multi-thread aqui Que ele é pra quem tem Com processador mais de 3 nubes E aqui embaixo Eu só ativei esse hack De tempo aqui, ó Que eu andei vendo uns vídeos Os caras estavam ensinando Estavam indicando Que tá fazendo isso aí Então eu acabei fazendo Ok? Ah, faltou alguma coisa Pra mostrar aqui Ah, tá Desculpa Uma coisa legal que vocês fazerem também Pra dar uma melhorada no áudio É isso aqui que eu não fiz, ó Mudar aqui pra linear Simplesmente dar ok e pronto Vamos lá carregar nosso DVD aqui Pra vocês verem Olha Quando a gente mexe na textura do jogo Nas sombras, essas coisas assim Ele vai dar um bug aqui da tela Então isso aqui é normal Tá certinho Então deixa eu já pegar o emulador aqui Que eu vou carregar aqui Pra vocês verem O estado do slot 3 Que eu tava Olha aí pra vocês verem Como é que tá o gráfico Tá vendo? Mas então é o 4 Eita Slot 2 Olha aí pra vocês verem Olha a diferença do bagulho Olha Olha Pra vocês verem Como é que o negócio fica Lá em cima vocês podem estar vendo Tá? O FPS não tá oscilando Tá mantendo Tá vendo ali, ó Olha lá Agora ele deu uma caidinha Às vezes é normal isso Porque eu tô gravando aqui, tá? O ruim desse jogo Ele funciona normalmente Ele não pesa, tá? Do jeito que eu tô fazendo aqui Porém Na hora que eu tô gravando Quando você pega um horizonte Assim cheio de detalhes Quer ver? Igual a torre aqui, ó Ele acaba perdendo um pouco De FPS mesmo, tá? Mas nada que atrapalhe Na jogabilidade aqui, não Eu vou ver se eu consigo Se eu consigo resolver Essa questão do FPS Pra tá gravando Que eu tô querendo trazer Pra vocês aqui Eu queria muito fazer uma série Que eu gosto muito desse jogo E eu tava pensando Em fazer uma série dele aqui Trazendo eu Derrotando os Colossus, tá? Tô pensando seriamente nisso Vou ver se eu consigo Tá? Resolvendo Porque esse jogo Ele já é pesado De natureza mesmo, tá, galera? O jogo mesmo Que ele é pesado Não é o problema Aqui no emulador Nem nada Esse jogo é muito problemático Desde a época do Dos primórdios lá atrás, tá? Então tá aí Pra vocês verem Vou fazer um antes e depois Aí rapidinho Pra vocês verem Como é que tava Deixa eu dar um zoque Aqui, olha pra você ver Meu cavalo A crista do cavalo A cara do bacaninha Beleza? Olha lá Aqui já tem que ir Lá no outro Colosso Foi um dos saves Que eu salvei lá atrás Tá me mostrando o caminho Onde eu tenho que ir lá embaixo, tá? Já tô bem lá na frente Eu já tô Justo no oitavo ou nono Colosso Se eu não me engano Então Tem muita coisa pra fazer Ok Deixa eu fechar aqui O emulador Bom galera Então é isso aí, tá? Esse é o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Inclusive eu tenho aqui Alguns backups aqui Que eu tô fazendo De alguns jogos Que eu tô fazendo um teste, tá? Esses aqui são os jogos Que eu tô testando por enquanto Depois eu vou trazer Um resultado pra vocês verem Caso vocês tenham sugestão De mais algum outro jogo Que vocês queiram ver aí Pode me dar um alô aí Que eu vou ver O que eu posso estar fazendo Tá legal? Então links na descrição Caso eu esqueça De colocar alguma coisa Me cobra aí Que eu atualizo pra vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês E valeu!